Onde você está hoje, Elis? Oi, gente! Nós estamos em Santos. Chegamos por volta de uma hora da tarde. Lá tem uma escultura. Nós já fomos lá de perto. Parece que era da Tomiotaque, linda ou não? Esse jardim muito bonito de Santos aqui, né? Hoje já choveu por aqui. Agora deu uma seguradinha no tempo. Está friozinho, né? Está. Não está calho, frio. Está gostoso, está bom. Dá para caminhar bastante. Está um tempo gostoso. Claro que quem vem para a praia quer sol, muito sol. Mas também já está o quê? 6 horas da tarde? É, por aí, né? Então não dá para... Mas está frio. Está frio, precisa trazer um agasalho. Quem vem para Santos os fins de semana. E é bem cuidado esse jardim aqui. Para a pessoa caminhar é muito bom. Segue a dica, né, Elis? É isso aí. Estávamos observando essa margem de areia aqui em Santos. Até chegar, ó. Ela começa lá, né? Aí vai, vai, vai. Até chegar na água é longe. Parece logo ali de mineiro. É. Aquela pessoa que é bem animada e comprometida, ela chega lá para molhar o pé. Mas se é aquela pessoa que é meio desanimadinha, meio cansada, meio ó dia, ó céus. Aí você fala para ela, ó. Vai dar uma molhadinha no pé lá. A pessoa na hora que chegar ali, ó. Na metade, ela já para e volta. Ó, deve dar, não sei não, mas uns 500 metros, sei lá. Eu sei que é longe de areia. Então, se você vier fazer a sua caminhadinha e já estiver meio cansado e quiser molhar o pé, você vai ter que, ó, transpirar, viu? Vai ter que ter ação e transpiração para depois chegar lá, ó, e molhar o pezinho. Né, Elis? É longe. É logo ali. É. Molhar o pé na água de Santos.